O general e ministro Augusto Heleno, chefe do gabinete de segurança institucional, comentou o risco de segurança que o presidente Bolsonaro sempre sofre e as relações entre Brasil e Irã. Veja agora numa entrevista exclusiva dele ao Jornal da Record. Ministro, muito obrigado pela entrevista. O presidente decidiu não ir ao Fórum Econômico Mundial de Davos. E no início da semana ele falou que tinha questões relacionadas à segurança. Que questões são essas? Não, o Fórum de Davos já está definido, ele ontem já bateu o martelo, que não iria, e eu não tenho maiores detalhes. Não tem nenhum risco de segurança do presidente nesse evento? O risco de segurança do presidente sempre tem. O presidente é sempre um alvo altamente compensador, principalmente o presidente Bolsonaro. Qualquer coisa que aconteça com o presidente Bolsonaro que o afaste do cargo mais relevante do país, muda totalmente a política nacional, muda a economia nacional, portanto ele é um alvo altamente compensador. O governo decidiu emitir uma nota de apoio aos Estados Unidos no conflito com o Irã. O que o senhor achou dessa postura? O senhor concorda com ela? Eu estou junto do presidente e uma decisão como essa, é óbvio que eu tenho que concordar. E acho que foi muito oportuna a intervenção dele, a nota dele foi muito comedida, e não foi uma nota de apoio aos Estados Unidos, foi uma nota de apoio ao combate ao terrorismo, que é um dos preceitos da Constituição brasileira. Mas o Brasil sempre teve uma posição mais neutra, né? O senhor acha que pode atrapalhar o país de alguma forma, adotar uma postura mais alinhada aos Estados Unidos? Não, não foi uma questão de posição mais neutra. O Brasil nunca foi neutro em relação ao terrorismo. Nós sempre fomos, principalmente o presidente Bolsonaro, sempre foi radicalmente contra o terrorismo. Então, isso aí está dentro exatamente do que ele pensa. Eu tenho a impressão que os reflexos já foram neutralizados, se é que poderiam acontecer. Temos uma balança comercial muito positiva para nós em relação ao Irã. Nós não queremos perder essa oportunidade de manter essa relação comercial, mas nem por isso vamos bater palmas para possíveis ações terroristas de qualquer dos nossos parceiros. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. No r7.com, você tem a entrevista completa do general Augusto Heleno.